Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, nesse sábado de aleluia, vou te levar para pertinho das notícias do gigantesco da Colina, o Vasco que entrou em campo hoje, um pouquinho atrás no tempo contra a equipe do Resende em São Januário, partida realizada em São Januário, teve muita gente achando que foi no CT Moacir Barbosa, não, o jogo foi realizado em São Januário, foi uma atividade, um jogo treino sem transmissão. Ainda, aqui no nosso vídeo da tarde, vamos falar sobre mercado da bola, mais dois jogadores aí sendo especulados para jogar no Vasco da Gama e também vamos falar sobre Paulo Brax, que vai ver um desses jogadores em campo amanhã na final do Campeonato Mineiro. Também vamos dar parabéns ao nosso ídolo Sorato, que está completando mais um ano de vida hoje, ele que já fez live com a gente aqui no canal, um grande ídolo da torcida do Vasco, o homem que fez o gol do nosso título brasileiro, o gol do Bi, nosso querido Sorato. Além disso, vamos falar sobre base, afinal, Rayan fez gol ontem, GB fez cirurgia, e também a nossa colinha que fica aqui sempre nos auxiliando quando estamos fora de casa para a gente levar todas as informações para você, vascaíno, que está aí do outro lado, e para você, vascaína também, que está aí do outro lado. Então, antes de eu começar aqui a soltar as informações para você, quero te pedir para me dar aquela moral. Senta o martelo no like, dá um like no vídeo, dá um joinha, você ajuda muito o canal a crescer quando você vai ali no joinha e dá essa força para a gente. Também vou te pedir para se inscrever aqui no canal e também ser membro, cara, porque sendo membro, você entra num grupo exclusivo de WhatsApp, onde você vai falar de Vasco com a gente, vai trocar muita ideia, vai participar de live ao vivo, vai participar de sorteio de camisa como essa aqui que a gente sorteou no mês passado, e também vai participar de live ao vivo com a gente, a nossa Liga do Cartola também está vindo. Então, se você quer ter esses benefícios todos, R$ 1,99 por mês ou então R$ 20,00 por ano, pagamento único, você paga R$ 20,00 agora, só vai pagar R$ 20,00 de novo no ano que vem. Então vale muito a pena você estar lá no nosso grupo de membros. Enfim, vamos falar de Vasco da Gama, porque o Vasco venceu a equipe do Resende hoje, às 10 horas da manhã em São Januário, por 3 a 0. Gols marcados por Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Existia uma dúvida sobre como esse time entrou em campo. O jornalista Lucas Pedrosa disse que o Vasco entrou com o que tem de melhor, com o time que já vinha jogando. Eu, analisando as imagens do jogo treino, da atividade, eu também tive essa ideia, porque eu vi as fotos de muitos jogadores que já vêm sendo utilizados ali pelo Maurício Barbieri. Então praticamente foi o mesmo time. Praticamente não, foi o mesmo time. Léo Jardim, Capasso e o nosso querido Léo, que ainda existe a dúvida se o Capasso jogou o mesmo ou começou com o Robson. Na direita, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique. Na esquerda, o Piton. O trio de volante não mudou. Rodrigo, Jair e Andrei Santos. E o trio de ataque, que inclusive foram os jogadores marcadores de gol nessa atividade, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. A gente espera que o Vasco vai entrar em campo contra o Atlético com essa formação. Mas tem muita coisa sendo ventilada em São Januário. Por exemplo, a comissão técnica do Vasco pediu para que não se divulgasse a escalação do time. Com medo de o Galo ter mais informações sobre o Vasco. O Vasco não quer dar arma para o inimigo. Não quer que o Galo saiba mais ou menos o que o Vasco levará a campo para a partida de sábado que vem. Afinal, faltam sete dias para o Vasco enfrentar o seu rival na estreia do Campeonato Brasileiro às nove horas da noite, no sábado que vem. Então é isso. Um Vasco que a gente tem pouca informação do jogo treino a respeito de desempenho. Um Vasco que fez 3x0. A informação de que o Vasco ganhou de 2x0 já no primeiro tempo com gol de Pedro Raul e de Alex Teixeira. E no segundo tempo, gol de Gabriel Peck. Será que o Gabriel Peck entrou no segundo tempo e aí sim fez o gol? Será que houve mudança? Isso a gente não tem como saber. Mas é aquilo. Na avaliação do Lucas Pedrosa, na minha avaliação também, na avaliação de outros canais, o Vasco jogou mesmo com o mesmo time. Não tirou ninguém. Jogou com aquele time que eu falei agora há pouco aqui. Que é o time que a gente se acostumou a ver esse ano em campo com o Maurício Barbieri. Três volantes, três atacantes. Alex Teixeira flutuando ali como 1x6. Deve ser o time que vai enfrentar o Atlético lá no sábado que vem. O Atlético que vem em crise, hein? Situação lá complicada com o Eduardo Cudê reclamando da diretoria do Atlético. O Atlético vai precisar colocar água nesse incêndio aí pra apagar esse fogo antes da estreia contra o Vasco. Além do fato de que o Atlético tem a possibilidade de jogar com o time misto ou reserva. Porque tá no meio de disputa de Copa do Brasil, Libertadores e talvez o Campeonato Brasileiro seja o jogo mais palpável pra poder poupar os jogadores titulares. Então pode ser que o Vasco pegue um Atlético alternativo ainda às 9 horas da noite no sábado que vem. Deixe aqui no comentário a sua expectativa pra essa partida. O que você tá esperando desse Vasco na estreia. O que você achou do resultado de 3x0 do Vascão hoje. O que você achou dos gols de Pedro Raul e Alex Teixeira. que são dois jogadores que precisam de confiança. O Alex vem jogando muito bem. Pra mim um dos melhores jogadores na temporada. Inclusive fazendo mais um gol aí pra anotar os seus números. E Pedro Raul voltando a marcar com a camisa do Vasco mesmo. Que seja um jogo treino contra uma equipe bem abaixo. Então agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Vamos passar pro próximo assunto. Que é um parabéns. Um feliz aniversário ao nosso ídolo Sorato. Homem autor do gol do Bi. E em pleno Morumbi. Nosso querido Sorato que já fez live com a gente aqui. Eu já tive a oportunidade de comentar um jogo do Vasco. Dois jogos do Vasco com ele. No campeonato carioca. O ídolo Sorato. O jogo contra o Aldax. O jogo contra a portuguesa. Eu comentei com o nosso ídolo Sorato. Lá na Dali. E também participamos de live aqui no canal Os Vascaemes. Então parabéns ao Sorato. Um beijão no coração dele. Tudo de melhor pra ele. Pra família. Enfim. Obrigado pelo gol do Bi. E obrigado por ser um cara tão campeão com a camisa do Vasco. Um abração pro Sorato que é um cara muito legal. Sempre nos tratou com muito carinho. E muito respeito. Falando em craques. Vamos falar de Rayan. É. O nosso garoto de ouro. Tá jogando lá. O sul-americano sub-17. Que ainda tem o Felipe Gabriel. O goleiro. E também o Matheus. Que são jogadores da base do Vasco nessa seleção. O Rayan fez um gol ontem na vitória. Do Brasil por 3 a 0. Sob o Uruguai. O Brasil se classificando aí. Em primeiro lugar no grupo. Nesse sul-americano. O Brasil que já é o atual campeão sub-20. E caminha a passos largos. Pra ser o campeão sub-17. O nosso Rayan é realmente um craque. Um jogador que já estreou no profissional. Mas o Barbieri vai ter muita calma com esse atleta. Antes de lançá-lo de vez. É preciso que a gente entenda. O Rayan tem 16 pra 17 anos. É um jogador muito promissor. Mas a gente também não pode sair colocando nos ombros dele. Toda a responsabilidade pra não queimar o atleta. Esperamos. Quem sabe a partir do ano que vem. O Rayan já jogando como titular. Já jogando mais com a camisa do Vasco. Esse ano eu não acredito que vai acontecer. Mas cada feito desse garoto na base. A gente tá aí. Pra exaltar e pra bater palma. A base forte realmente revela sempre ótimos jogadores. Falando em ótimo jogador. Nosso querido GB postou essa foto aqui. Lá no hospital. Já dizendo que correu tudo bem na cirurgia. Tudo ok. Agora inicia o processo de recuperação. De fisioterapia. Que é a minha profissão. Então espero que o nosso querido GB possa retornar seguro. Bem. Forte. Preparado. O quanto antes. Pra vestir a camisa do Vasco. Um jogador. Que eu vou dizer a você GB. Eu acredito muito em você. Acredito que você vá ser um jogador. Que vai marcar história no Vasco. É um atacante muito bom. Um centroavante do jeito que eu gosto. Alto. Forte. Fazer dor de gols. Tromba dentro da área. Não tem medo. E sabe bater até falta. Um jogador que eu acredito demais. Então GB. Ânimo. Força. Muita fé em Deus. Trabalhe firme. Muito em breve. São Januário estará gritando o seu nome. E eu estarei lá entre a galera. Vibrando muito. Porque eu sempre acreditei em você. E tenho certeza que você é um garoto de ouro. Que temos na nossa base. Uma base com tantos garotos de ouro. Boa sorte ao nosso GB. Vamos ao próximo tema. Que agora é falar de mercado da bola. É. O Vasco teve o oferecimento do Prachedes. Eu trouxe ontem aqui. Dados sobre esse jogador. Do Bragantino. Um jogador caro. O Bragantino pagou 35 milhões de reais. Por ele. Junto ao Internacional. Em junho de 2021. Não vingou por lá. E agora o jogador foi oferecido ao Vasco. O Vasco não quis. O Barbieri trabalhou com esse jogador no ano passado. Lá no RB Bragantino. E dessa vez. Não quer trabalhar com ele no Vasco. O Vasco Barbieri já vetou. A comissão técnica vetou. Qualquer possibilidade de um início de negociação. Por esse jogador. Quem também tem contato do Vasco. Já confirmado. É Matheus Gonçalves. Vou olhar aqui na colinha. Para passar a informação certinha para vocês. Um jogador de 28 anos. 1,72. Joga de ponta direita. O Vasco já fez contato com a América. Que não quer liberar o jogador. Mas aí acontece aquela parada. Que vocês sabem que eu sou curioso. Eu vou buscar informações com torcedores. Conversei com alguns torcedores do América. O Matheus é um jogador que surgiu lá no futebol europeu. É brasileiro. Voltou. Jogou no futebol mexicano. Futebol paraguaio. Vestiu a camisa do Cerro Portenho. Ficou muito tempo no futebol mexicano. Inclusive. Jogando pelo Toluca. Pelo Pachuca. Times considerados grandes lá. No futebol mexicano. E veio jogar no Fluminense também. Sem destaque. Vestiu a camisa do Ceará. Vestiu a camisa do Esporte Recife. E agora veste a camisa do querido América Mineiro Coelho. Que vai a campo amanhã pela final do Campeonato Mineiro. Justamente contra o Galo. Que é o nosso adversário da Estéia do Brasileiro. E quando eu busquei informações eu ouvi coisas pavorosas desse atleta. De que ele é um jogador que tecnicamente é muito fraco. Que realmente é veloz. É rápido. Mas tem dificuldade de tomada de decisão. Isso tudo me lembra muito dos pontos que temos inclusive no elenco. Um deles. Um ponto que eu vivo criticando aqui com respeito. Eu acho que o Gabriel Peck é um jogador que tem potencial para evoluir. Mas eu acho que a camisa do Vasco já não vai mais. Justamente por isso. Corre muito. Mas uma tomada de decisão horrível. Chuta quando é para tocar. Toca quando é para chutar. Quando é para dar o tapa ele dribla. Quando é para driblar ele dá o tapa. Enfim. Está sempre tomando decisões muito errôneas. E a gente acaba pegando no pé. Então esse Matheus Gonçalves. Nada mais nada menos. É uma aposta. É mais um jogador que não teve grande destaque no futebol. Antes de vir para cá. Caso o Vasco feche essa negociação. Não é um jogador que vai chegar para empolgar. Não é um jogador que vai chegar aqui. E vai vestir a camisa para jogar. Então esse tipo de contratação. Sinceramente. Eu dispenso. Eu não tenho interesse em ver o Vasco contratando um jogador. Que eu não vou olhar para ele e vê-lo como titular. Eu acho que agora o Vasco já tem um elenco cheio. Um elenco com várias peças. E agora precisa de jogadores para jogar como titular. É contratar jogador realidade. Então isso é algo que eu acho muito importante. E é por isso que eu estou aqui cobrando nesse vídeo. A contratação do Matheus Gonçalves não está descartada. Do Vasco realmente. Tem o interesse do jogador. O América inclusive não quer liberar o atleta. E o Paulo Brax vai estar amanhã. Junto com o staff do Vasco. Lá no estádio do Mineirão. Na final do Campeonato Mineiro. Vai assistir essa final aí. Entre Galo e América. Pode ser que o Matheus Gonçalves entre em campo. Ele que inclusive é reserva desse time do América. Pode entrar em campo no segundo tempo. Como entrou na partida contra o Penharol. Na estreia da Sul-Americana. Goleada do América Mineiro. Então agora é aguardar o que Paulo Brax vai fazer. E amanhã. Que os nossos membros da comissão técnica que estarão lá. Observem bem. Analisem bem. Para que o Vasco no sábado que vem. Faça uma boa estreia. Contra o Galo Mineiro. A gente espera um Vasco. Tirando esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Para ganhar gordura. Muitos desses times aí. Jogando com time misto. Com time alternativo. Por conta de Libertadores. Por conta de Campeonato Brasileiro. Aliás. Por conta de Copa do Brasil. Por conta aí. Também de estar saindo de finais estaduais. Enfim. É importante que o Vasco utilize o Campeonato Brasileiro. Esse começo. Principalmente. Para pontuar. Nesses jogos aí. Por exemplo. Contra adversários difíceis. Atlético e Palmeiras. São os adversários de estreia do Vasco. No Campeonato Brasileiro. Galera. Você que gostou desse vídeo. Senta o dedo no like. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Dá aquela moral. Inscreva-se aqui no canal. Esteja conosco. Seja membro do canal. Vem para o grupo de WhatsApp. Vem trocar ideia com a gente. Vem fazer live com a gente. Vem entrar ao vivo. Vamos falar de Vasco. Vamos debater e trocar muita ideia. Beleza, galera? Tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo. E você, vascaíno. Faça como eu. Ame o Vasco. Acima de tudo. Tamo junto. Bom sábado de aleluia para geral. Amanhã é Páscoa. Vamos aproveitar a família. Tamo junto. Hoje à noite tem live. Em oito e meia. Tô te esperando no canal dos vascaínos para a nossa live. Já tava esquecendo de anunciar a live. Então tamo junto. Um abraço. E valeu. Tchau, tchau.